Cidade de Altos, que teve como anfitrião aí o prefeito Maxwell da Marinha, mas outras três adesões foram anunciadas por esse grupo de oposição. Além do próprio prefeito de Altos, o prefeito Maxwell... Quem é que tá aí, Ari? Quem é que tá aí, Ari? Nós temos na foto anterior a Iracema Portela. Não, nessa aí que tá na tela. Vamos lá. Nós temos aí o Júlio Arco Verde, pré-candidato do Total, Silvio, ali o Zitin de Socorro do Piauí, do lado do Silvio, e o assessor jurídico advogado Aderson Filho. Aí tem o prefeito de Socorro do Piauí, que é lá do extremo sul do estado. Ele veio aqui pra Altos. Pois é, ele veio pra Altos pra acompanhar esse evento com a presença do ministro e lá anunciou adesão ao grupo da oposição, a pré-candidatura de Silvio Mendes, Iracema Joel, então foram três prefeitos do MDB, além do Maxwell de Altos, o Zitin de Socorro do Piauí, e o prefeito também, Mauro Júnior, de Lagoa do Piauí. Eles discursaram... Agora outra foto aí, Ari, ó. Calma, vamos ver as fotos. Vai, Ari, essa aí, ó, que tá mais geral. Ah, nessa daí a gente tem o Quem Quem... Além disso que você já falou. Isso, tem o Quem Quem, aí o doutor Tazio já tinha mencionado. A Dri. Tem a Dri do Bobzi, que agora ela vai usar a Dri do Bobzi. Dri do Bobzi, Joel. O Joel, o Jorge Lopes, do União Brasil, pra que data federal. E a outra, Juliana, e a outra é que tem o ministro. Aí o Zitin de novo, prefeito de Socorro do Piauí. Não tem outra, não? Tinha uma que eu vi com o... Com o ministro Ciro. Com o ministro Ciro e com o Maxwell da Marinha, que é o prefeito de Altos. É, não sei se tá aí... Tá só, vai e volta. Mas se a gente tiver, por exemplo, a imagem daquele vídeo do ministro, né, que ele aparece ali ao lado das lideranças... Bom, segue, segue a polêmica. Então, vamos lá. Então, foi muito comemorado, porque, afinal, são três prefeitos MDBistas, MDB, que indica o pré-candidato à vice na chapa governista, com o temista o Cris Filho. Então, a oposição correndo atrás do prejuízo. O Ari trouxe, acho que na quinta ou sexta-feira, o número de que a base já tava com 40 adesões de prefeitos. E aí, esse grupo tentou retomar esse fôlego, porque a conta, desde janeiro, pra eles, não tá muito favorável. Apesar de que sempre que tem essas adesões ali ao partido dos trabalhadores ou partidos da base, sempre fala assim, ah, mas são prefeitos que já são ligados, que já eram de partidos filiados a esse grupo. Então, sempre tentando ali diminuir o impacto dessas adesões. O ministro comemorou, fez um discurso, obviamente, batendo nessa base petista aqui no estado do Piauí. E até comentou sobre o caso do... O Ari mencionou, né? O prefeito lá de Socorro do Piauí, que viajou lá do estado pra autos, só pra poder formalizar esse apoio. E olha, é sobre os... Ari, complemente, complemente, meu farol. Não, é... O Zitin, o prefeito Zitin lá de Socorro do Piauí, é de fato muito comemorado pela oposição, porque no mês de março, a gente divulgou aqui ele formando chapa com o governo, formando chapa com o Rafael. A gente tem até uns registros, Ju, não dá pra mostrar todos, mas se você mostrar um, são postagens do próprio prefeito de Socorro do Piauí, o Zitin Coelho, dizendo que estava com o governo. Então, você tem isso em março, abril, maio, quer dizer, dois meses depois, houve essa guinada. Então, de fato, está sendo comemorado. Porque o que eu ouvi do governo foi o seguinte, ah, mas esses prefeitos aí, eles estavam todos naquela lista que o Júlio Arco Verde divulgou no ano passado, de prefeitos nas oposições. Então, está só confirmando que já estava na lista. Mas, em março deste ano, é verdade, porque o pessoal não perdoa, recupera as postagens. Lá, estavam mostrando asfalto do próprio Aui, do lado, elogiando o governador Wellington Dias, que ainda era governador, agradecendo o deputado estadual João Madison Nogueira, porque o prefeito vota com o João Madison. Então, está ali, alinhadíssimo com o Rafael, citando o Rafael, inclusive, citando o Wellington no perfil oficial da prefeitura. Ari, eu estou vendo aí, é o prefeito daqui foi para ali, o prefeito da Cular foi para cá. E eu vou, eu já vi que o Fran se fez aquela lista, né, de quem foi para cá, quem foi para por lá. Mas eu realmente, eu quero esperar o início da campanha, sabia? Você está... É uma conta interessante, você está aguardando. Quando começar ali, que é, que é, é o que, 15 de agosto, 16 de agosto, né, aniversário de Terezina, né? Isso. Acho que dia 16 de agosto, aí você pega os 224 municípios, aí dá para ser mais... Você acha que tem prefeito enganando os dois, enganando um, enganando o outro? Eu acho, aliás, eu acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aliás, o Ananir, tem aí um que... É uma reação. Apoia, não apoia, apoia, não apoia. Como é um print que o Lorde traz aí, Juliana. Olha o print do Lorde aí, ó. Negócio do apoia, não apoia. Que print é esse, Lorde? É a reação em altos? É em altos, Lorde. Isso, isso. Olha, é uma publicação que o Marcelo Mascarenhas fez nas redes sociais. Marcelo Mascarenhas, que é do PT, é lá de altos. E ele disse, olha, o prefeito Maxwell aderiu a Silvio Mendes, afirmando que a cidade foi totalmente esquecida pelo governo do Estado. E aí, ele disse, como assim? Sim, o prefeito, semana passada, estava visitando obras do governo do Estado no município de Até da semana passada? Exatamente, dele visitando obras lá no município de Altos. E aí, ele disse, olha, o prefeito, nos últimos meses, nas últimas semanas, tem tido o apoio do governo do Estado na realização de várias obras no município. Sexta-feira passada, dia 13 de maio, é do dia 13, é de sexta-feira essa foto. É de sexta-feira. Ari, rapaz. Rapaz, a política é o quê? Volátil. Volátil. Ele participou... Bota a foto, Juliana. ...da inauguração do calçamento. Para ele dizer o quem é quem aí da foto. Vamos lá. Ah, valeu, o Jadiel... Jadiel, o Maxwell da Marinha do lado, né, que é o prefeito. E essa aí é uma obra do próprio Aui, é a Ananias? Exatamente. Ele botou uma série de obras lá no município, na postagem dele tem várias fotos de obras que o prefeito visitou nos últimos meses. Essa do calçamento foi sexta-feira pelo governo. Então, ele diz, olha, eu não faço ideia do que fez o prefeito Maxwell aderir a Silvio Mendes, mas esse discurso de dizer que foi por abandono do governo ao município de Alpes, não dá, porque ele tem, inclusive, participado das inaugurações das obras do próprio Piauí em Alpes. Assim como o socorro do Piauí, o Ari acabou de mostrar uma obra de asfaltamento feita pelo governo no município, mas o prefeito resolveu aderir a Silvio Mendes. Lá em Alpes acontece situação semelhante. E eu também já colhi informações de que em Demervalobão também é uma situação parecida. O prefeito tem aliados no governo, vota em deputados da base aliada, para o cargo majoritário vota na oposição, mas a cidade está cheia de obra do governo e o prefeito participando e tudo junto. Política é volátil, meus jovens. E, Amadeu, o que foi, Farolí? Eu lembro que há duas semanas você tentou me caluniar neste programa, dizendo que o corpo falava e que eu estava fazendo uma contagem regressiva para a sua ausência, porque você é pré-candidato a deputado estadual e que eu estava todo animado, fez uma leitura de tapafúrgia da minha reação. Então, até perdi a contagem desde então. Pois não. Faltam 50 dias, na verdade. Pois não. E eu queria... Aí eu fiquei impressionado com aquilo e pesquisei mais sobre o assunto. Será que o corpo fala mesmo nas reações políticas, assim, nas reações do dia a dia? Pois não. E aí eu vi uma foto no final de semana na rede social do deputado estadual Henrique Pires. Henrique Pires. É, ele esteve do lado ali do Zé Filho, pré-candidato a deputado federal na Chapa dos Republicanos, visitando diversas comunidades. Ah. Na Zona Norte, na Zona Sul. Eles tiveram no Nova Brasileira.